O Pau que Nasce Torto 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 Colosso, sujeito moço, mas soube o que fez Amar da rocha, violão baiano Foi mostrar pro americano que a Bahia já tem vez E fui barbosa, cabra de sangue na guerra Foi para a Inglaterra ensinar inglês Salve a Bahia Salve a Bahia Sou cabra má, sou baiano toda hora Meio dia, duas horas, quatro e meio, quer que a cabeça grande É sinal de inteligência e eu agradeço a providência ter nascido lá Um pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto Mas um pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto Mas um pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto Mas um pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto Mas um pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto Dizem que o que leva a Bahia pra frente é topar Oh meu Deus do céu, que galúnia Oh meu Deus do céu, que galúnia Oh meu Deus do céu, que galúnia